Paralisação de professores em Salvador deixa alunos sem aulas na rede municipal de ensino. E pela terceira vez os agentes da Polícia Civil suspendem as atividades por 72 horas. Veja ainda, Congresso Brasileiro discute a importância do tratamento de feridas, principalmente em pacientes diabéticos. No roteiro cultural de hoje, a banda Mensageiros do Vento conta a história do Brasil sobre o ponto de vista do rock. O TV Revista desta quarta-feira, 27 de maio, começa agora. Não perca no próximo bloco, o projeto Rock História da banda Mensageiros do Vento é uma das dicas da Agenda Cultural. A banda Mensageiros do Vento apresenta o espetáculo musical Rock História do Brasil. Através da exibição de documentários, o evento permite ao público conhecer a história do Brasil a partir da perspectiva do rock. Hoje, às seis e meia da tarde, na Casa da Música, no Abaité, com a entrada franca. O espetáculo de dança... O TV Revista termina aqui, outras informações, às sete da noite, no TV Notícia. Para encerrar o programa, você fica com um pouco mais do som da banda Mensageiros do Vento, que se apresenta hoje, às seis e meia da tarde, na Casa da Música, em Itapuã. Uma boa tarde para você. Minha, céu se abrindo Ah, noite sempre chega ao fim Passarinhos Passarinhos Só pra me lembrar que o mundo é muito mais do que tudo que há em mim Quando se tateia no escuro, a vida é sempre algum mistério pra explicar Um diamante lapidado, muito bem guardado, porque não se pode usar Uma areia